Boa tarde gente, estamos aqui no vídeo pescaria brasileira com meu parceiro Thiago aqui um bom pescador professor de pesca eu tô aqui com ele tem três anos que eu não mexo com pescaria mas vim aqui hoje deu prazer de vir pegar aqui uns peixes maravilhosos Deus abençoou a gente e não tá sendo abençoado e vou falar um negócio para vocês quem gosta de pescaria tem amor à pescaria procura uma pessoa que conheça que saiba como assim o Thiago é um cara conhecido aí no meio do mundo da galera da pescaria é um cara consciente tem as consciências certas porque como é que tem que ter pescado higiene você entendeu o dom de pescar isso aí a pessoa tem que ter o dom não é qualquer um pode chegar aqui achar que vai ficar aqui o dia inteiro no sol quente pescar que não pesca tem que saber tem que ter a manha não pode machucar os peixes os peixes tem que vir com felicidade entendeu então assim ó vamos assim procurar e sabia aí o canal do Thiago aí que é o pescaria brasileira pescaria brasileira professor Thiago está à disposição aí que vocês quiser anotar o telefone dele aí agora que ele vai falar para vocês para ele dar uma aulinha aqui que é pescar que é show de bola e outra coisa vou passar aqui a voz para ele vai mostrar você o que é o dom de pescar e as farturas graças a Deus Deus abençoa aqui as nossas vidas estamos aqui ó curtindo a nossa pescaria entendeu o dia a semana foi conturbada muito trabalho graças a Deus tem muitos aí que não tem o que comer você entendeu ele tá aí ó pescando é uma pessoa assim que pesca doa para quem precisa para quem tá passando fome você entendeu ele não pede para ganhar dinheiro nada disso assim ó para para dar é fome ajudava quem tá com fome quem precisa comer e ali no nosso bairro ali é muita gente carente entendeu pessoas chega até ele ele tem um coração bom demais ele doa você entendeu e nego fala que ele é que ele tá querendo ganhar média ganha mais não é um cara assim ó prestativo se precisar é um professor de pesca gosta do que faz entendeu e Deus abençoa que ele seja um cara iluminado vou passar a voz aqui no padrinho Thiago que é um cara que pescador eu tiro o chapéu eu já não tenho chapéu mas eu tô careca pessoal é isso pessoal nós estamos abrindo o vídeo aqui fica na audiência fica ligado eu nosso amigo carioca né carioca é isso aí dois anos dois anos e meio quase três anos que às vezes o nosso horário não compatia não dava prazo mas nós se ajuntou fechamos junto e tamo aí gente eu sou o primeiro aluno sou 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 meio cru entendeu tô tentando assim a amenizar mas o professor Thiago tá me tendo uma paciência de joia comigo e eu vou vencer essa vida de pescador o irmão fala que o pescador é só frosa ruim mas né não gente é não é fácil entrar aqui só quem pesca e sabe o que é a dureza o que é dificuldade de pescar mas graças a Deus Deus abençoou e nós tá fazendo aqui hoje uma coisa muito boa tá acompanha aí o canal aí que vocês vão gostar tá tamo junto ó queria tá falando da ziska que eu tô usando aqui hoje aqui ó ó o bichinho da laranja e minhocas ó ó as vezes que eu tô usando tô servando com ração de coelho gosta de fazer uma saca aí ó a metade da saca já foi já então é isso pessoal não tem muito segredo não ó tu sumi existe conserva também mas eu quase não usei ela hoje que não pode levar a piau não pode levar né às vezes a pinta alguma pinhampada a gente faz um pesca e solte pega e solta só para garantir mesmo mas basicamente é isso aqui ó essas duas riscas aqui ó resumo isso aqui é nossa pescaria de tilapia aí as varas que nós estamos usando é varas telescópicas da Fujiame e da e da Maruri e uma é joca bonitinho também joca uma outra light joca é isso aí pessoal essa é nossa traia e aí e aí e aí e aí e aí o pessoal só 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 a futeira, só a futeira Nossa, pegadinha aqui dela Não pegadinha tudo aqui, mano Pegadinha tudo aqui, pessoal Pegadinha tudo aqui, pessoal Pessoal, o senhor está bom, o senhor está bom, o senhor está bom, aí pessoal, chapa de meio quilo também, você nem vai, aí ó, chegou por baixo, sopa pessoal, sopa, 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 piseira, pessoal, eu estou achando meio pequeno, aqui ó, parece que vou soltar, tem dantilapa demais, dantilapa demais, não compensa ficar levando as pitinhas não, aí pessoal, ó, rapaziada, rapaziada, segura o canivete, ela vem se encorrer, tem que desembaraçar da flor da linha lá, aí rapaziada, tem que desembaraçar ela aí, aí rapaziada, aí ó, tem que desembaraçar, tem que desembaraçar da flor da flora lá, tá ligado, rapaziada, dá para ter força, rapaziada, é ó, é verdade, pessoal, pessoal, não tem jeito não, pessoal, vou falar um negócio para vocês, se você tiver aqui, pessoal, a gente está, levar tudo, não, não tem comprimento não, pessoal, aí para vocês verem, topzera, pessoal, aí, show de bola, show de bola, não, e é tilapona, não é, não é, não é, não é miserinha de tilapona, não, tilapona, vou jogar essa vara ali, mistrovando aqui, tilapona, leve, três, cinco titinhos não, pessoal, que é maior que aquela outra que eu peguei agora mesmo, olha lá, carioca, três mais chique, que show, hein, carioca, show de bola, isso aí, vai faltar uma, olha lá, olha lá, carioca, peça atenção nessa vara que vai puxar, daqui eu estou vendo que essa vara vai puxar, ai do céu, que tilapona, que show, cara, olha o dublê, olha o dublê, olha aí, perdi, você viu, não fiz ganho igual vocês, não ganhei a vara, olha aqui, pessoal, olha aqui, não, olha aqui, trem, tilapa grande, isso aqui é mais de quilo, pessoal, um quilo e cem mais ou menos, tem hora que dá umas pequenas, tem hora que dá um cargão dessas de quilo e cem, olha aqui, top demais, pessoal, agora devolou, agora é sério, vamos no amulho, ó, 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 coisa linda de se ver, pessoal, está ligando a câmara, ó, 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 ó Você está doido, bonito demais Coisa linda de se ver Coisa linda de se ver, né Carol? Beleza, Deus Pessoal, não pode faltar um cafezinho Na perna da represa, não, né? Está doido Bom demais, né? Pãozinho Pãozinho jabá, pão salvado Cafézinho, mulece o pão Que é delicioso, pessoal Caraca, vai meter de placa aqui Eu vou tirar essa doada Vai ficar só com duas Meu amigo Carioca É isso aí Pessoal É ligar a câmera e pegar uma tirapa, né Carioca? Com certeza Vem para o olho, vem para o olho Vem para o olho, ó Aí, pessoal Foi bem suado Aí, pessoal Vai para o olho Aí, pessoal Pia parinha Aí, pessoal É grande, viu? É grande, pessoal É grande Pia para grande, pessoal Aí Tira a puna, rapaz Vai lá na asa E que ela pia ampara Tira a puna na asa Vai lá Carioca Ô, Carioca Oi Dá a mãozinha aqui, vem cá Eu vou tirar você pela asa Olha lá, galera Vem cá, Carioca Dá a mãozinha aqui, correndo aqui Só vou desligar aqui Para poder pegar ela Nossa, tá Fica pisado Prancha Outra, pessoal Outra prancha Olha lá Olha, rapaz Vai resolver o que dá Outra prancha Vai lá Rapaz do céu Que prancha Vai deixar tudo Tem que assaiar Tá pesado Vai lá, cara Rapaz Vai lá, rapaz Rapaz Vai, cara Vai dar doble Olha outra varinha Vai dar doble Vai lá Vai dar doble Olha outra varinha ali Rapaz 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 Vai lá Vai lá A varinha Olha Olha Que esticada Olha Rapaz Tirada a linha Rapaz Que trem Bonito Rapaz Vai dar doble Rapaz Vai dar doble Pessoal Olha outra varinha ali Vai lá Eita Que trem Bonito Que trem bonito Que tirava bonito Olha lá Tá gravando Tá Pessoal Pessoal Duas vezes que eu perco Tira a conta aqui Porque não está gravando Essa aqui está gravando Está gravando Está gravando Essa está gravando Pessoal Olha lá Tem lindo Pessoal Tira a parte de um e meio Tem mais lindo Do mundo Lindo, lindo, lindo Pessoal Lindo, lindo, lindo Daqui Olha aqui Pessoal Não Olha aqui Olha aqui